Esse foi o meu resultado no YouTube Só postando cortes de podcast Link na descrição É, cuidado, entendeu? É, é, fica ligado Mas eu tô falando, vai, vai Vai na malícia Tá bom, tá bom Vamos falar de refrigerante Vamos tomar um refrigerante Refrigerante, porra, puta tema de bosta Não Vamos falar de refrigerante Não tem qualquer um, tem que lançar e eles mandam Então lancei, porra, refrigerante Puta tema, bosta Eu vou comer o dentista refrigerante, porra Qual o tema, Manoel? Eu não sou por causa de criança Vamos falar de algodão doce É, vamos falar do patati, patatá, do bozo Do Bob Esponja Patati, patatá, refrigerante, algodão doce É coisa boa, de criança Dá um tema aí pra gente puxar uma canção Você que manda Você que manda Vou realizar meu sonho Trabalhando mesmo no mundo Me apaixonei por uma menina Me acabei guardando E um segundo Ela é muito bonita O pai dela se chama Zé Raimundo Vai, vai, vai Zé Raimundo Zé Raimundo Zé Raimundo Zé Raimundo Que é pra ver se alguém soca Não dá pra falar só dessas coisas Vamos falar, vamos no meio Amizael, vamos dar um Zé Raimundo é pai ou de família Ele é muito trabalhador É verdade Eu respeito todo mundo Com carinho e com todo amor Manoel Gomes é um artista Que no mundo ele só faz amor Manoel faz amor Eu pergunto e vocês respondem Mas é claro que ele faz Só não sei se é com a frente Só não sei como é que faz Se é com a frente ou é com o atrás Nem tudo isso é negativo As coisas eu posso responder Por onde eu passo as crianças Me abraçam e com todo prazer Eu joelho no chão Jesus me ajuda a viver E ele fica soltando a pipa Por que soltando a pipa? Não, ele lança qualquer coisa Mas assim, entendeu? Mas ninguém entende Tem que ser direto O Raimundo que chegou E deu-lhe um flagrante Lá mesmo no elevador Mas ninguém entende, meu Não, o flagrante do Raimundão Quem que é o Herculano? É seu pai? É, meu pai Então vamos falar E tem outra aqui Você não fez música pro Herculano, né? Não Então vamos fazer pro teu pai, vai Bora Você começa ou eu começo? Você começa aí Então vai Há um tempo atrás Meu pai me deixou E eu fiquei triste demais Sofrendo por amor E meu pai sabia Que eu sou muito educado E partiu Que Deus o levou Mas aonde ele está no céu Tá sabendo Que eu sofri aquela dor Boa, Manuel, boa Meu pai me botou no colégio E logo comecei a escrever Por onde eu passava no jornal O pessoal gostava de ver Quando eu era aqui Meu 18 anos Eu comecei logo a gravar CD Meu pai É uma homenagem Que eu fiz só pra você Meu pai Eu mal lembro do teu nome Mas eu sei que cê me lembra Eu sou o Manuel Gomes Oh, meu pai O meu olho Quando eu falo de ti Ele gera um novo brilho Eu te amo demais Meu pai Eu sou teu filho Meu pai É muito satisfeito Lá onde ele está Toda a vida Eu fui um homem direito E gostei mesmo Só de trabalhar De adulto E as crianças Todo mundo Eu gostei de respeitar E hoje eu e o Bola E o Carioca E o Manuel Nesse mês Final de fevereiro Você lá do São Luís Do Maranhão Bem-vindo aqui em São Paulo Vou te levar Pra conhecer os puteiros E hoje meu amigo Carioca Foi me convidou Pra vir hoje Pra cá Atrasemos o mundo Na viagem Os carros dos carros Começaram a atrapalhar Nós cheguemos atrasados Mas você hoje Vai nos desculpar Não, chegou atrasado Não, vai, vai, vai Não tem problema nenhum O povo te desculpa Nós fizemos uma enquete Dá tudo certo Emanuel Gomes Depois você me paga um Hoje daqui Pra meia-noite Nós temos que pensar na vida Que o carro já está lá fora E eu tenho que ir embora Hoje com minha querida Qual é o nome Dessa querida Qual é o nome Emanuel Gomes Nome dela E eu não falo Porque eu não posso Falar o nome Porque ela disse Que vai embora E eu vou ficar guardado E só no sobrenome Já descobri Eu já sei Quem pode ser O teu primo ali do lado Me falou que você Tá comendo a Uber Posso falar mais uma coisa Eu posso Hoje é terça-feira Tô cantando bonito E pode parar de falar Besteira, violeta Me desculpa Manoel Isso é uma brincadeira Olha pra mim Pega na minha mão E chega Brincadeira Isso agora eu tô contando Eu tenho que falar Com alegria Todo dia que você passa Nós cantamos Com alegria Todo dia Boa, Manoel Boa É um gênio, né? Você tem alguma de Natal? Tem alguma de Natal? Eu não Nunca fez música de Natal A música de Natal é legal, hein, Manoel? Legal você pegar a data importante Começar Pensar direitinho Quando eu vi o Papai Noel Ele pegou Quando eu vi o Papai Noel Quando eu vi o Papai Noel Ele é muito safado, né, Manoel? Ele é muito safado Manoel é bonito Manoel faz poesia É que o Manoel Gomes é um cara educado Um cara fino E ele não tá acostumado a ouvir umas besteiras, né, Manoel? É isso, cara Isso tudo faz parte Tudo faz alegria É verdade Fecha É o conjunto Se não tiver o conjunto, né, Manoel? Você tem toda a razão O conjunto, é Se não tiver o conjunto, né? É, eu sei Peraí que ele tá falando Peraí É... É... Mas na Natal você nunca fez música de Natal? Não, filho não Não, filho não Vou pensar uma hora Carnaval você já fez? Filho não Carnaval é fácil de fazer, hein? É que ele vai devagar Ele vai pegando os temas e vai, entendeu? É, então Ele tem 21 mil músicas Num segmento Peraí que tá Peraí que eu... Olha lá Tem uma música do Pop Stakes Que é... Que imita Carnaval, né? Como é que é? Música do Pop Star É, Pop Star Tá, vai Manda, Manoel Na Amazona toca o fogo Na mancha negra invade o mar O egoísmo é o progresso O homem que polui o ar O planeta infinito Aí se nasce o Pop Star Compando o azul caneta Com esse canto eu faço o povo azul clinar Com o refrão que chegou para ficar Cá, cá, cá Caneta azul Azul caneta Ninguém consegue deletar lá da cabeça Caneta azul Azul caneta Fenomenal É um batidão, né? Ó Ó Que diferente, né? Essa é foda, velho E você gosta de pescar, Manoel? Gosta, né? Pesquei muito Falaram que você pescava muito lá em São Luís O que você gosta? Jogava para pegar peixe Fiquei sabendo que pescava tartaruga Que história é essa? Lá eu pescava Piau Lá tinha muito peixe lá na região, né? Qual é o peixe que tem lá? Lá tem Piau, Cabeça Gordo Conhece? Piau Eu conheço o Piau Que é aquele compridinho É o Cabeça Gordo Tem o Cabeça Roxa Posso te mostrar o Cabeça Gordo Conheço o Cabeça Roxa Conhece a Piranha? Lá tem a Piranha Tem a Piranha Mas vem cá Caldo de Piranha Mas a Piranha não pode entrar no rio, pode? A Piranha? A Piranha pode O homem que não pode Pode A Piranha mora no rio É? Eu não sei Mas ela não Se você entrar e morder Ela corta a gente, né? Como é que é? Ela corta a gente, a Piranha, né? Que é o peixe Não, não, não Sim, mas tem perigo de morder ou não? Ela morde na hora e come a pessoa mesmo Lá, já aconteceu isso lá? Conheço, ela corta um todinho Mas já aconteceu isso, já? Já aconteceu Se a pessoa tiver sangrado com um corte Ela vem em cima Não pode, se tiver algum corte Não pode Então você não entra lá, né? O famoso termo boi de piranha, né? Entendi Quando você põe um boi Você joga um boi Elas vão lá pra boiada passar É verdade Entendi E você já soube lá na tua cidade De ataque de piranha, assim, ou não? Não, lá não tem esse ataque de piranha Lá tem aquele peixe que entra na piroca? Não Conheço não, né? Não Não, esse é o Candiru Isso é Manaus Candiru E não é no Maranhão Mas lá tem rio de piranha, então? Tem, tem piranha Lá em Bals Tem piranha Lá todo rio lá, mas tem piranha Mas a piranha é ruim Porque ela corta a linha, né, Manel? Corta a linha e corta Ferro e ela corta Pô, estraga a pescaria, a piranha Estraga Eu fui pescar no Pantanal Corta a piranha Pô, leva a rítica Leva a linha, leva a porta Leva tudo Estraga a pescaria, né? Corta o azol, vai embora Por isso tem que ter aquele ferrinho, entendeu? Embaixo Você coloca a linha em cima É bem grosso É, é Como é que chama isso aí? A gente chama chumbada, né? Chumbada Chumbada é pra descer É o chumbo, é Tem um ferrinho Pra não levar a raca É Pra rodear no azol Pra ficar bem grosso Você gosta de pescar, então, Manel? Um espaçador Eu pesquei muito, né? Que legal Mas hoje em dia É que mandaram aqui Que você já pegou tartaruga Pescando, é verdade? É verdade Eu tava pescando E a tartaruga pegava Aí eu cortava a linha Porque eu tinha medo dela, né? A tartaruga comia a linha também Ela puxa Ela não come Ela engola o anzol Aí você tem que tirar Aí eu tinha medo dela Imagina ela que ela caga O anzol que enroscaram a porta Aí eu cortava o anzol Entendi É Ela ia embora, né? Entendi E quanto tempo você não pesca? Até uns seis anos Que eu não pesquei mais Putz, é tudo isso, Mano? É, tem Pô, mas você não vai nem Pra dar uma relaxada Pescar, pra dar uma relaxada? Não, não fui Pescar de varinha mesmo De bambu, só pra É, eu não fui mais não Ô, louco, Mano E seus irmãos? Meus irmãos tem um pescador Tem um que é fera na pescada É mesmo? É o Antônio É fera É fera? O peixe, sente ele Aí parece um do peixe É mesmo, é Tem gente que é assim mesmo É verdade Tem um ímã pra peixe É Onde ele entrar na caça No mato, no tirré-caça E não achar o que não tem Pode ir embora Entendi Mas lá em Balsas é rio ou é mar? É rio É rio Peixe de água doce É de água doce, verdade Entendi E é o... Como é que é o nome? Piau, não? Piau, cabeça gorda Piau, cabeça gorda É, piau É um piau Piau, que é um comprido Ele é grosso, ele Mostra aí o poeio de carinho Cabeça gorda É grosso? É meio grosso É o piau Não, mas o... E além de pescar Você curte mais fazer o que Nas horas vagas? Quando você não está trabalhando A gente não está trabalhando Falando com os amigos Compondo música Ah, você já fica compondo Entendi Você gosta de festar? Eu gosto de jogar Ir pra festa Eu gosto de você ir pra festa Eu gostava com a festinha ali Eu gostava Toma uma ou não? Toma uma? Toma não Nada bebe Nenhuma nem duas Cigarro? Nenhuma nem duas Nada Muito bem É só sofrimento orgânico Eu tomo só refrigerante Algo de coco Mas você não toma pra fazer Uma moral pra falar que é Você nunca gostou mesmo? Nunca gostei Ah, tá, entendi Porque tem gente que fala Fala no ar pra manter panca Depois chega ali Toma uma cachaçinha Leveamente Então eu tenho isso comigo não O que você faz pra relaxar? É só me deitar e pra onde dormir Só dorme Uma rede, né? É verdade Melhor coisa pra relaxar, porra É deitar e dormir Ai, Manoel Uma redezinha bom, né, Manel? É bacana Nota 10 A rede é boa demais É Aí você falou uma coisa Você falou uma coisa que eu adoro É rede Eu também Somos dois Eu sou louco por rede E eu lamento Porque no Nordeste e no Norte A rede é em qualquer lugar Qualquer lugar, né? Aqui, pra você arrumar uma rede Você tem que Sei lá, não tem rede Não tem Você sabe o que eu tentei Lá na minha casa? E se tiver, nego fica te zoando Coloca a rede Põe na sacada e nego te zoa Não, mas eu dane-se Eu queria colocar a rede na minha casa E quando finalizou a casa Eu virei pra Juliana Pra Ju Cadê a minha rede? As duas se juntaram E não botaram a rede pra mim Lógico, né? Por que não? Caso não queriam Mas eu queria a rede Você não manda a bosta, né? Eu não percebi aí Mas você tem rede na sua casa? Não, rede na minha casa Na varanda ou dentro de casa? Dentro de casa Na varanda, todo lugar É rede, eu gosto de saber Eu também Mas você dorme Direto na rede Você não dorme na cama? É só em rede? Lá um dia Só porque ando por aqui Pro São Paulo Não tenho que botar a rede Aí tem cama É que não tem rede, né Manel? É difícil É, não é costume É essa cama Eu, tipo eu Você não dorme em rede? Não É um gola de rede É? Eu não fui criado Eu não tenho costume Então eu deito na rede E eu deito pra dar uma relaxada Balançadinha de três minutos Isso Ficar lá Dou três balangadas Vomito e vou embora E você vomita Não, não vomita mais E passa aí da rede Não, puta que cai de cara Puta, é um puta tranco Rede eu gosto, sabe o que? Pra ler E você fica torto É o melhor lugar pra ler Caramba, você fica alto Aqui as costas Então é gostoso de ler na rede Eu gosto Caramba, ele me adoece na cama Hã? Me adoece na cama É mesmo? Você fica doente? Doente Fico todo por dentro Sou demais Dói o que? Quadril? É que você não tá acostumado É louco isso, né? É que o cara dorme torto Quando vai dormir reto É É a rede que eu deito Eu tô doente Dorme reto e torta Eu fico todo duro por dentro Enframado todo Eu entendi E na rede mais tranquilo Mais sassadinha Na cama mais Pô de doente por dentro Tá tudo pô de doente por dentro E você gosta de cidade grande Tipo São Paulo Você vem pra cá Você quer logo ir embora Ou você curte São Paulo? Eu quero logo ir embora Pra dormir na minha rede, né? Entendi Olha que louco isso, cara É costume, cara Tomou a dormir na rede Não tem jeito Mas no Nordeste tem bastante, né? Norte, Nordeste, bastante Pra caralho Lá no Amazonas, né? Nos rios o transporte é tudo feito em rede Os barcos Lá não tem barco Transporta a pessoa em rede Não, não Os barcos Em Pelicano, né? Não, não Os barcos eles amarram redes As pessoas vão viajando 3, 4 dias É, eu já vi foto, é E todo mundo na rede Na rede, é Galera acostuma A rede Cara, que louco isso Mas sem travesseiro ou contravesseiro? Sem travesseiro Precisa Não Precisa não Mas sem travesseiro ou contravesseiro 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 ou contravesseiro